Olá, Vânia! Gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Para quem está pulando, feliz livro para quem está lendo, feliz relax para quem está só de boa. Ah, eu. Eu estou de boa, porque o meu computador foi fazer um upgrade, então eu não posso trabalhar. Ai, que coisa ruim. Então, estamos de carnaval, né? A Vânia é uma pessoa, a Vânia é o Grinch do carnaval, ela não gosta, não tem nada. Não. Para a nossa alegria, quem gosta de carnaval é a rainha da treta, graças a Deus. Então, a gente tem uma listinha delicada para falar. Nossa, muito grande, muito grande. Gente, teve treta na semana que eu nem fiquei sabendo, tá? Então, assim, a gente vai ter um reaction aqui, vamos lá. Então, para você aqui, nós estamos inaugurando, né, Vânia, no aberto, o nosso podcast com vídeo, porque a gente teve umas revoluções, o nosso Spotify parece que vai mudar o programinha que a gente ama, parece que vai deixar a gente na mão, aí a gente está tentando, né, testando o StreamYard, e eu acho que é bacana. O pessoal no clube gostou, né? É, verdade. Você já chegando aqui, você já diz oi, diz se você gosta de ver a gente. Ou se você gosta mesmo de ouvir enquanto você faz tudo na vida. Ficou que, na verdade, uma coisa não exclui a outra. Você pode botar a gente, né, e ficar só ouvindo a gente enquanto você age sua vida. O povo da faxina, que a gente acompanha semanalmente, o povo que vai passar roupa. De passar roupa, a minha pior de tudo. Então, você, deixa o seu like, segue a gente se você não seguiu, porque a gente ainda quer chegar aos mil seguidores. Esse ano, se Deus quiser, a gente vai conseguir. É, e manda, compartilha pra amiga que também gosta de uma fofoca, tá passando o carnaval regado na fofoca, porque é onde a gente tá hoje. O nosso episódio de hoje é completamente fofoca, né? É zero edificante. Mas a gente tá no clima, amor. Não tem como ser sério em plena semana do carnaval. Não, preciso te falar. Aqui no Rio de Janeiro, tá na mão do palhaço. As pessoas já nem usam mais calçadas. Já andam pela rua. Esse negócio de saia, de short também, isso não serve pra nada. É todo mundo de biquíni, de sunga. E, ó, suco de cevada na veia. Com o calor que tá fazendo, eu acho que não dá nem pra subir a cabeça, porque você deve consumir tudo, porque estão uns 85 na sombra, mais ou menos. Eu tá aí agora de manhã, você tem que ficar escolhendo rota pra passar de carro, porque a cidade tá sitiada por bloco. Então, vamos nós ao nosso... Vamos lá. Unidos da fofoca. Opa, maravilha. É bom pra disparecer, desopilar o fígado. Gritos recreativos de coleção de samba, Unidos da fofoca. Uma coisa ruim do StreamYard é que não tem filtros do Instagram, né? Então, faz uma desesperada. Não se preocupe, não. Não se preocupe, não. Então, vamos lá. Desde o nosso último episódio aberto aqui, a gente já falou com o Clubinho durante a semana, depois a gente também queria fazer um teste do StreamYard e tal. E a gente falou dos últimos acontecimentos da família real. Uma coisa interessante, Ivana, é que ontem a gente ligou na Record numa determinada hora e passou, assim, um especialista em família real falando da doença de Charlinho. E como é muito diferente, que a mãe dele nunca falava o que acontecia e que ele, no entanto, ele abriu a boca e que isso causa uma instabilidade. Um reino que está começando, a careta dele não está nem nas moedas ainda e ele já está anunciando que está com o nome no caderninho de Deus. E aí eu estava falando com o meu marido, assim, sabe que eu fico na dúvida? Para que ele falou? Se ele está querendo ser muito moderninho ou está fazendo com vaidade. Sabe, Ivana, para receber aplausos? Bom, finalmente aqui, né? Chegou o livro, tá? Que eu estou prometendo ler um tempão. Chegou esse final de semana. Então, eu vou fazer a resenha para o pessoal do Clubinho. Então, se você ainda não faz parte, vai lá fazer, porque a resenha é exclusiva do Clubinho. E a gente já falou, você pode comprar um Google Card e ser membro do Clubinho só por dois meses, por exemplo. Exatamente. Inclusive, tem muita gente do Clubinho que não mora no Brasil, tá? Então, não tem mesmo, o Google não aceita Pix, só aceita cartão de crédito. Então, às vezes, a pessoa não quer botar o cartão ou não tem. Então, tem aí, né? O Google Card, né? Parece que é o nome. É o gift card, né? É, mas assim, uma coisinha que eu já posso falar no início desse livro. Porque esse livro é legal porque ele não fala da vida do Charlie de novo, desde o lado que ele nasceu. Já pega mesmo a morte da rainha e como é que foi toda a repercussão e a transição dela para ele, né? Então, uma coisa que ele sempre dizia é que ele queria ser reconhecido como um rei moderno, mas não tão moderno assim. Ou seja, vou colocar modernidades, mas sem que essas modernidades coloquem medo nas pessoas de que vai ter uma revolução. Por enquanto, não tá dando muito certo, porque ele tá deixando o maluquinho solto e o maluquinho tá... Mas isso aí faz parte do antigamente, amor. Porque a rainha também não tirou o filho que tá fazendo um monte de merda, entendeu? Então, assim... É o moderno mantendo o antigo. É, não, termina o seu raciocínio que eu vou falar. Pois é. Então, essa coisa aí dele ser um tanto quanto transparente... Olha a câmera ao contrário de novo. Um tanto quanto transparente sobre a doença pode fazer parte do lado moderno dele. Entendeu? Primeiro porque não é uma coisa light como aquele problema que transparece na mão. Porque até hoje a gente não sabe que problema é esse que faz ele ficar inchado daquele jeito. Mas pode ter a ver, não pode? Porque disse que a doença dele... É o negócio seguinte, gente. A câmera, ela espelha. Então, eu nunca sei pra que lado eu tenho que mexer o cabelo pra tirar do rosto. Porque disse que a doença dele não é na próstata. Certo. Certo. Isso confirmado. Então, quem sabe não é alguma coisa de rim? Sim, pode ser. Porque aquela coisa dele, aquelas mãos muito inchadas... Inclusive, ele foi à missa ontem de novo, né? Não vi. De ontem eu não vi. Foi à missa com o Cami. Hoje é segunda-feira de carnaval. Então, ele foi à missa ontem, no domingo. Foi com o Cami. E aí, alguém do meu Twitter entrou numa onda assim... Meu Deus! A mão dele está desfigurada! E aí, fez um zoom, zoom, porque ele estava segurando uma bengala. E ela achou que a alça da bengala era um dedo dele, assim, de... Ah, tá. Entendi. Mas, quando ela deu o zoom, o dedo não parece... A mão não parece mais tão inchada. Eu acho que tem períodos, né? Que fica... Ai, daqui a pouco eu vou derrubar esse tripé aqui. Eu acho que tem períodos que a mão fica mais inchada, entendeu? Então, ele... Como não é uma coisa light em termos, né, gente? Uma coisa assim, tipo diabetes, né? É uma doença que você carrega o ré da vida, que você vai tomando remédio, a insulina. Então, você pode ou não ter picos, você consegue controlar. Então, você não precisa divulgar que você tem diabetes. Que é o caso do que ele tinha antes, que fazia com que a mão dele ficasse tão inchada. Agora, um câncer que você tem que entrar em químio, não tem como você disfarçar, né? Não. Porque tem perda de cabelo, tem inchaço, ou então você emagrece demais. Tem muita debilitação. Tem dia que você não aguenta levantar da cama. Então, aí ele teve que expor, né? Aí, óbvio que todo o staff dele tá fazendo parecer que, nossa, que rio maravilhoso. Opa, caímos de novo. Opa! Ai, como ele é maravilhoso, porque ele tá abrindo jogo, porque a mãe dele não era assim. Que pararia... Não sei, não. Eu acho que ele foi obrigado. Porque se fosse uma doença que ele pudesse esconder, eu acho que ele esconderia. É, eu também acho que esse negócio, assim, de querer ser muito moderno e tal, não engulo essa, não. Não, não. De jeito nenhum. Então, é uma pena, né, que isso tudo tá acontecendo. A gente já falou muito isso semana passada. Mas, que bom que ele, ontem, então, foi à missa, né? Deu um tchauzinho pro povo. Mesmo dando bengala. Olha aí o detalhe que você falou. Ele foi de bengala. Ela foi de bengala. Então, pode ter sido de bengala só por estética. Ou, assim, se precisar... Se precisar, ué, já tá na mão, né? E aí, nesse livro, engraçado, né? Porque eu acabei de sofrer disso. Você fica tanto tempo namorando um livro, quando você lança, vem outro em cima e te atropela, né? Acabei de cantar isso com o As Cartas de Jane Austen. Mas, esse livro que você tá lendo é super novo. Tanto que foi entregue agora. Você comprou na final. É, ele saiu em 18 de janeiro, né? O audiobook saiu em 18 de janeiro. Demorou pra entregar. E já tá saindo outro, esse Minha Mãe e Eu. Já tô curiosésima pra ler. E aí, ele atropelou os dois livros, dando a notícia da doença. E aí, a autora de Minha Mãe e Eu, Ingrid Seward, ela tá dando várias entrevistas pra bombar o livro, né? E aí, ela falou, essa semana, que ele, o Charlinho, ele tem trauma de ficar doente. Porque quando ele era pequenininho e ele ficava doente, ele era afastado da mãe. Porque a mãe era recém-rainha e ela não podia ficar doente. E criancinha tem muita doença, né, Vânia? Tem uma gripe sem parar. É um nariz que escorre igual um chafariz, sem parar, né? Sim. Qualquer coisa tem tosse, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Então, toda vez que ele ficava doentinho, ele era afastado da mãe. Então, que ele tem trauma de doença. Ela acha que isso tá relacionado a ele abrir o jogo agora. Pode ser. Será? A cabeça do ser humano é uma coisa meio estranha, né? Às vezes a gente se traumatiza com uma coisa que pra outra pessoa é tão boba, né? Então, não sei. Mas pode ser, sim. Pode ser. Você vai pegar esse também? Eu vou? Pensada. Pensando, mas por causa da bomba, Harry, né? Harry e Meghan, né? É, então, nesse livro ela fala que o Harry era meio que apaixonado pela Catherine. Mas engraçado que isso não é uma novidade. Não. Porque... A gente já falou disso. Já, eu já li reportagens, assim, de revista, entendeu? Revista internacional, dando a entender, né? Que ele e Kate, eles se deram muito bem desde o início. Porque os dois são gaiatos, né? A Kate agora é toda séria, não sei o quê. Mas a Kate, ela era aquela tipo meio palhaçona, né? O William sempre foi um pouco mais contido. Talvez até pela coisa mesmo de tanta exigência que colocam em cima dele, né? Então, ela com o Harry deu super certo. Mas assim, amor, como amiguinho, como cunhadinho. O interesse da menina sempre foi no chefão. Inclusive, no que ela fala, ela nem diz, assim, que era uma paixão Eros. Era uma... Como é que é? Isso não tem mais... Era um platônico. Era aquela coisa de uma sintonia, né? De, assim, nossa... É uma pessoa perfeita. É uma pessoa ótima. É uma pessoa que eu queria pra mim. Não necessariamente... Basicamente, né? Ainda bem que não pegou aqui no frame o que eu fiz, mas... Não, mas é. Inclusive, diz que ele pedia pra mãe por uma irmã, né? Quando ele era criança. Então, é aquela coisa da idealização mesmo, né? Eu queria ter uma irmã. Aparece uma menina bonita, inteligente, legal. E ela é muito também... E disposta a entrar nesse círculo. O círculo, realmente, né? Exato. E ela tem também essa coisa da competitividade muito forte, né? Tudo que ela vai... É envolvida em esporte. E ela vai pra ganhar, né? É corrida, é arco e flecha, é remo, é... Qualquer coisa assim. Então, assim, é legal, né? Poxa, ela se encaixou muito bem na família, né? É. Então, e aí que ela diz que deve ter sido por isso que a nossa amiga rainha da treta despirocou. Ela já tinha, desde a época daquele blog de nome ridículo, ela já tinha meio que uma fixação pela Kate, né? Ela falou do casamento da Kate, do vestido da Kate, quando ela casou. Aquele casamento lá que teve saquinho de orégano pra todo mundo temperar o jantar no casamento. Ela estava com uma roupa coincidentemente muito parecida com a da Kate. Roupa de casamento. Não, o segundo, né? Não, o segundo vestido, né? Que ela foi pra festa. É. Não foi o do orégano? Não, não. Não, o segundo vestido da Kate, sim, sim. É, que foi aquele com cinto meio prateado, brilhoso, não sei o quê. E olha só que coincidência, como é que o mundo dá a volta, o casamento foi na Jamaica, né? É só coincidência, Vânia. É só coincidência, para. É só coincidência. Ok, tudo bem. Vamos lá. Não, diz que isso que ela, que deve ser a primeira grande razão da apiração dela. Vou descobrir que o cara que estava saindo com ela e que ela esperava que fosse a saída para todos os males dela, era apaixonado pela outra. Assim, via na outra o que é de perfeito. Certo. Então, mas, ó, na comparação, todo mundo perde, porque, né? Eu queria falar, é o tal da cunhada danada, né? Magra, bonita, dente lindo, cabelo maravilhoso, inteligente, formada, pratica esporte. Abradável, simpática, de uma família boa que tem dinheiro. Exato, uma família estabilizada, coisa que Mega também não tem, entendeu? Agora, assim, a Mega, ela vive em competição com o mundo. O problema não é só a Kate, né? O lugar que ela vive não é muito feliz, não? Exatamente. Então, assim, não tem como, né? Essa coisa dela ter raiva da Kate, sei lá o quê, é a coisa mais normal do mundo, gente. Porque ela vive com raiva de todo mundo. Se ela não é holofote naquele evento, naquela situação, ela fica com raiva. Você lembra aquela coisa que a gente falou no episódio, que ela não foi na entrega de um prêmio para aquela atriz que fazia parte da série que o pai da Kate fazia iluminação, lembra? Então, assim... Porque não é a Paul Gate. É, exatamente, é a Paul Gate. Então, por que ela não foi se ela conhecia a menina desde que ela era criança? Nossa, entendeu? Mas não pode, porque não é ela que vai receber o prêmio. Existe... Nesse nosso mundinho da rainha da treta, existem muitos youtubers. E os youtubers estão se juntando em umas lives, assim, semanais e tal. Eu comecei a ver hoje, mas não consegui acabar. Que é excelente, que é o George, do Giant Slayer. Ele é muito bom, né? E a Baga de Plane, que também é ótima. Ela faz uns vídeos super bons e super pensão, assim, né? Esse eu não vi. E tá com aquele cara que parece um robozinho. Ah, sei, sei, sei. Que faz o Body Language também, né? Que ele tem também um canal disso. É, vamos lembrar o nome dele, tá na ponta da língua aqui. Ok. E estavam os três falando... Era uma mega live. Era uma mega live, era uma mega live. E aí, eles estavam falando... O George tava falando que estudou narcisismo e tal, que existe narcisista, não sei o que lá, e o narcisista estriônico. Ok. Fizemos assim, o narcisista pleno, ele quer que falem bem dele o tempo todo. O narcisista estriônico quer que fale dele, não importa o quê. Bem ou mal, dane-se, quer que fale dele. Então, ele entende... Que mega é essa. Apesar de não ser psicólogo e tal, que mega é essa. Que é o narcisista... Aí, olha só, eu tô falando isso por quê? Pra mim, fez sentido. Porque ela deixa eu publicar umas fotos horríveis dela. Aquela sequência da toalha é medonha. As fotos dela de menina se fazendo de supermodel, é um negócio, assim, de site... De quinta. Essas fotos dançando... Como é que ela vê? Foi ela que publicou aquilo, Vânia. E a pessoa parece que tá tendo um ataque epilético naquela dança ali. E ela publicou. Assim, ela está controlando a narrativa, entendeu? Vai dizer, aquele cara que filmou a foto. Caramba, tava filmando pra ela. Ela olhou a foto. Ah, não gostei não. Vamos gravar de novo. Ela deixa publicar umas coisas que denigrem a imagem dela. E nem ela se... Então, só pode ser isso. Mas a última foto, que foi no dia da divulgação da doença do Charlinho, que ela foi fotografada dentro do carro, né? Que mal dá pra ver. Menina, segurando a caneca. A gente vai ter uma novidade sobre caneca. É, então, assim... Ainda não dá, mas se prepara, que a gente vai ter uma novidade de caneca. A gente vai fazer parte da faxina, da passação de roupa e agora do café da manhã. E tem mais. Sendo uma caneca, se você botar vinho ou cerveja, ninguém vai saber. Porque é uma caneca que você tá tomando café. É verdade, com certeza. Então, assim, aquela foto dela dentro do carro, de óculos escuros. Com um vidro escurecido. De boné. Mal dá pra ver, né? Como você fala, o volante meio assim. Mas o paparazzi encontrou... E como é que você sabe quem é aquela pessoa? O ouvido tem... Tem película escura. É, óculos de sol, uma caneca. Mas você sabe quem é. Mas é, porque aí... Todo mundo viu que era ela. Óbvio que aquilo ali foi combinado com o fotógrafo. Mas eu não vou nem dizer que foi o paparazzi. De repente foi alguém da equipe dela que tira e ela vende. Né? Lá pro Backgrid, né? Então, o Body Language, ele entrou em contato com o Backgrid pra comprar uma foto dela. Pra colocar no vídeo. Porque eles estão... Esse pessoal que coloca vídeo, né? Fotos que saem na internet, mas coloca nos vídeos fazendo a produção bacaninha. Eles estão sofrendo muito. A gente falou isso num episódio passado ou no anterior. E tá uma pensada contra eles. O tal fotógrafo, aquele que era amigo do pai de Megan. Que tinha um canal aqui no YouTube com o pai de Megan. Uhum. E que fez as fotos do pai de Megan se preparando para o casamento. As tais fotos que fizeram ela brigar com o pai, escrever a carta, não sei o quê. Esse mesmo fotógrafo é o fotógrafo que acompanha ela nos paparazzi. E está com eles naquele evento de polo. Lembra que ela tenta pegar o troféu da mão dos rapazes? Sim, que ela tá com aquele chapelão. A Julia Roberts. É esse tipo de marinha da mulher e tal. Ela não sabia que estava fazendo essas fotos. Mas isso tudo é pura coincidência, entendeu? Entendi. Não tem nada a ver com nada. Então, essa pessoa está indo em todos os grandes canais. No Body Language, no Acording to Task, no Popcorn Planet, ele tá indo em todos. Todo vídeo que aparece uma foto dele, que seja por um segundo, dois segundos, não interessa. Ele vai e bloqueia o vídeo. Ele nem pede para pagar. Ele vai lá e bloqueia o vídeo. E o YouTube bloqueia, porque fez uma coisa de direitos autorais. Então, é o autor do vídeo que tem que correr atrás. Explicar de onde que achou aquela foto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, ele tá indo em todos. Também, pura coincidência. Porque ele não tem ligação direta nenhuma com ela. Só ele tá defendendo o seu próprio trabalho, entendeu? Então, por causa disso, o Body Language entrou em contato com o BackGrid pra comprar uma foto dela, não sei qual. Mas era uma foto desse tal fotógrafo. É, pra usar num vídeo. E aí ele postou no Twitter que um uso, uma foto para uso em um único vídeo custa 750 dólares. Por isso que aparece foto em estacionamento, dirigindo. Deve render uma graninha boa, porque os jornais e tudo devem comprar. É, pra quem é blogueiro nesse estilo, né? De fofoquinha e pra pagar os boletos, 750 fica pesado, porque eles fazem mais de um vídeo por dia. E não pode ficar usando a mesma foto. Pra nós é um olho e um rim, né? Exatamente, não tem como. Por outro lado, 750 no meio hollywoodiano, tá dado, né? Porque esses outros... Eu não sei a comparação, quanto custa uma foto do... Ah, com certeza. Não, assim, mais de 2 mil, porque eles não estão disponíveis. Se você pega um Chris Evans, né? Que é o Capitão América, saindo de um Starbucks, com um copo na mão, tomando um café, um mocha, sei lá o que que ele bebe, é uma foto de 2 mil pra cima, meu amor. Porque ele não fica toda hora se exibindo. É diferente da Megan, que fica indo e voltando no estacionamento pra tirar trocentas fotos, pra ter poses diferentes, pra custar 750. Tudo bem que 750 dólares é dinheiro pra gente, né, amor? É muito, é muito, é muito. A gente ganhando. 750 na mão da gente, ó. Maravilha. Nossa, faz um mês. Né? Mas, assim, ela tá sempre se esforçando pra ficar na mídia. Pode ser por causa do histriônico aí que você explicou. Mas, por outro lado, isso também faz com que o preço dela caia. Sim. Sim. Os especialistas em mídia dizem que esse foi o grande problema deles, né? Quando eles chegaram em Los Angeles, eles chegaram com tudo. Lembra? Eles apareciam em tudo. Em tudo. Em todos os aplicativos. Estava na mesa diretora de todos os aplicativos. Estava na Ellen. Mas eles eram novidade. Eles eram novidade. E eram convidados no início, né? Mas agora ela tem uma empresa de PR que não conseguiu colocá-la na capa da Vogue. A capa da Vogue. A gente só falou isso no clubinho, né? A gente não chegou a falar aqui. Gente, olha, eu não sei o que que é o pior, a pior gozada na cara dela. Ficou ruim isso. A pior tirou sarco. Vai ficando cada vez pior, assim. A pior vergonha, assim, digamos, né? Que ela passou, assim, de ser jogada pra escanteio. Se é, o elenco do programinha fazer propaganda direto. Eu até dei um print hoje, vou botar na comunidade. Porque como eu tenho usado VPN... Do Super Bowl, né? Eles estão fazendo propaganda de empresa de telefonia. Tipo, da Vivo, da Claro, assim. E é uma propaganda enorme que eles aparecem muito. Deu tanto tempo. Deu tempo de eu raciocinar e fazer o print. E eles fizeram uma... As duas das mulheres e aquele cara que pegava ela fizeram uma propaganda no Super Bowl. Sim, isso aí eu vi que foi de um produto de beleza, uma base, né? Da Elf. Vamos falar aqui a marca. Agora, o deles eu não vi. O deles eu não vi. Eu vi o delas. Eu vi no... É, eu vi. Pra mim, aparece no YouTube. Aparece direto. Eu vou botar na comunidade. Ah, dá uma voz colhada. Tá, voz colhada. E aí... É... E... Além disso, teve um negócio... Eu até fostei a entender o que eu falei com a Vânia. Vânia, me explica qual... Por que que isso tem a ver com ela? Que foi a propaganda do Uber Eats usando o Beckham. E aí... Ela diz assim... A Vitória Beckham diz assim... Será que você acha que é verdade esse negócio que a gente tem que esquecer alguma coisa? Eu entendi assim... Esqueci de comprar alguma coisa no mercado. Pra lembrar que o Uber Eats entrega... Compras. E na minha cabeça... O sentido foi esse... Você vai fazer compra e compra tudo... Esquece palito de dente. Aí você vai e pede no Uber Eats. Ah, então você acha que é verdade isso? Que a gente tem que esquecer alguma coisa pra lembrar que o Uber Eats entrega? Aí ele diz assim... Não, não será que não? Claro mesmo aquele... Lembra como você era aquele negócio? Aí ele fala... Irmãs Canela... Não sei o que lá... Garotas do Orégano... Não sei o que lá... E fala Nutmeg Maidens. Uhum... E assim... Nutmeg é... É... Cúrcuma não... É... Nóis moscada, não é? Uhum... Sim. Então ele estava falando de temperos porque ela era... Spice... Não era, então Spice e eles... Eles começam... Os dois listam todos os tipos de temperos. O povo morreu de rir achando que... Porque falou Nutmeg... Que está se referindo a ela. Porque ela, quando ela deu aquela entrevista de passar vergonha naquele programa... Tipo o Jô Soares, que ela flertou com o cara abertamente... Com aquele vestido super curto... Que era tomara que... Não, era tomara que caia. Eu acho que tinha um decote muito grande, né? Ela estava, né? Um decote muito curtinho... Nossa, aquela... Aquilo é uma vergonha... Não é muito verdadeira quando ela fez aquilo, não? Porque aquilo... Eu nunca fui a... Não, o interessante... O interessante é o seguinte... É que a palavra Nutmeg... Que tem... Que é o nome do tempero... Também dá a impressão de ser Meg maluca... Porque Nuts, em inglês, é gente despirocada... Né? Então... É jogo de palavras em inglês. Inclusive, nessa entrevista... Eu acho que ela fala... Que me chamam de Nutmeg... Eu acho que é exatamente por isso. Eu nem lembrava disso. E o povo está assim caindo de pau... Rá, 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 rá... Ah, olha como os Beckham sacanearam... Mas eles estavam lendo uma coisa que alguém escreveu... Você acha que foram eles que mandaram... Não, não... Claro que não. Você acha que alguém vai lembrar... Ela é tão importante assim... Que numa propaganda... Que você está ganhando um dinheirão... Tem que falar dela... Não, porque assim... Tudo é uma questão de oportunismo... Porque aí tem a questão da palavra Nutmeg... Tem a questão de ser um casal... Que está rompido com eles... Porque segundo a fofocada... Que Meghan criou... Meghan fez o Harry brigar com David Beckham... E o fato de que a série deles da Netflix... Deu mais evope do que a série da Harry e Meghan... Porque o da Harry e da Meghan foi vista... Não vamos dizer que não foi... Foi vista... Foi... Mas... No sentido negativo... Porque teve muito mais dedinho para baixo... Do que todo mundo aplaudindo... Entendeu? Enquanto que a série... A série dos Beckham... Foi uma feliz surpresa... Porque o pessoal viu um lado diferente deles... Então, assim... Encaixou tudo perfeitamente... Esse povo não dá ponto sem nó... Eu fiquei com uma dúvida... Sinceramente, não tem a ver com eles... Mas... Ah, não... Tem que ter... Tem que ter... E aí, então... Isso resolve... Uma coisa que... Que eu ia te perguntar... Por exemplo... Porque a gente já está tentando gravar uns dias... Mas esse negócio de carnaval... A gente não consegue... Eu ia te perguntar se eles iam no Super Bowl... Porque ele fez aquela visita vergonhosa ao pai... E essa visita ao pai... Vou te falar... Todos os canais... A gente falou isso, acho que na live do Clubinho, né? De como... Por que que a mídia toda entrou numa apiração... E que eles iam fazer as pazes... Que a família ia fazer as pazes... Todos eles falavam a mesma coisa... Eles vão fazer as pazes... É para fazer as pazes... É... O William tem que fazer as pazes... O William tem que fazer as pazes... Isso aí, para mim... Não tem dúvida de que é o PR... É a empresa de PR forçando a barra... Isso aí, para mim... É... É... Reportagem comprada... Reportagem paga... Porque se você... Eu acho que foi... Sabe por quê? O cara falou... Eu estou com a próstata ferrada... O filho... Crê, 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 crê... Deve ter falado com o pai por telefone... Porque olha só... Eu acho que ele tem todo o direito de visitar o pai... E esse negócio de esperar o pai convidar... Eu visito minha mãe a hora que eu quero... Minha mãe não precisa me convidar... Você pode vir... Venha... Oficialmente... Numa visita às 15 horas do dia 15... Não é assim... É fácil... Ela precisa... Bate na porta... Porque abre a porta da mãe... Né... Mas... O negócio é falar na mídia... Fazer um jogo disso... E quando o pai anunciou que estava ruim... E é uma coisa... Ai, todo homem... Quase todo homem tem... E é sério em quase todo homem... E aí o seu pai... Que já tem 75 anos... E anuncia isso... Você... Aham... Peraí que eu vou enrolar um outro cigarrinho aqui de tempero... Eu falei assim, cara... Mas eu vou aí... Na véspera dele fazer... Essa premiação... Que ia dar super visibilidade... Porque era na véspera do Super Bowl... Que é um tipo assim... De final de Copa do Mundo pra gente, né? Eu acho que nem final de Campeonato Brasileiro tem isso... Acho que é um tipo de... Só que lá nos Estados Unidos é todo ano, né? E no véspera disso... O cara pega um avião... Um avião de corrida... Que ele não costuma pegar... Porque ele é uma pessoa muito visada... De jetinho... E pega um voo de corrida... Pra ficar bem na mídia... E aí ele vai até o pai... Fica 15 minutos com o pai... E volta... Pra apresentar um prêmio... Não, mas aí que dá... Ele passou a noite lá... Num hotel... Né? E aí... Os... 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 Jornais... Americanos... Falaram... Não... Porque Harry... Foi visitar o pai... E... E a princípio disseram que ele tinha ficado 45 minutos... Agora já diminuíram pra meia hora... Os jornais americanos... Tá? Da... Da... Da coisa comprada... E aí falou assim... Olha que absurdo... Ele teve que passar a noite num hotel qualquer... Bom, meu filho... Primeiro... Tu chegou sem ser convidado... No sentido de... Saber a agenda do pai... Porque se ele disse... Tô indo... Qualquer secretário... Dos zilhões de secretários que o rei tem... Teria dito... Olha a agenda do seu pai... Tá fechada... Ele tá saindo de longe... Pra ir fazer o tratamento na casa de campo... Qualquer zemané saberia disso... Mas não... Ele foi de qualquer jeito... Veja bem... Aí ele iria para a casa de campo... Ou isso... Ou isso... Entendeu? Tendo a família... Inclusive o William foi... E Kate foi... Kate a misteriosa... Kate a cunhada... Que guarda todos os segredos do universo... Você não sabe o que aconteceu com ela... Ela foi lá pra Sandra... Como as crianças... Então... Pois é... Aí... Mas assim... Que história é essa de hotel qualquer... Primeiro... Ele não viaja sozinho... Ele viaja com uma comitiva de pelo menos duas pessoas... Eles ficaram num hotel cinco estrelas... Não foi um par de dinheiro de beira de estrada... Que a gente vê nesses filmes assim... Daquelas estradas todas empoeiradas... Que a pessoa para na primeira bodega... Que a próxima é só daqui a cinco dias... Daqueles que tem quarto que dá para estacionamento... Exato... Não foi esse tipo de coisa... Porque o hotel qualquer me poupa... Então assim... Tudo com ele tem que ser na base... Vai, tadinho... Só que isso só colou nos jornais americanos... Gente... Porque os jornais britânicos... Você tinha comentado... Que o Piers Morgan... Num primeiro momento... Também ficou meio assim... Fez um... Uma fala meio assim... Mas no dia seguinte... Ele cacetou... Não... Mas no dia seguinte... Ele cacetou... O único que falou desde o início... Foi o Tom Bauer... Disse... Não... Não... Vocês estão aqui querendo me... Ele falou para os apresentadores... Vocês estão querendo me forçar... A ser uma pessoa... Calorosa... Mas eu vou te falar... Isso aí... Não é pelo pai... Isso é para ele... Não... E eu falei isso também... Eu não acredito que seja... Ele queria sair bem na fita... Entendeu? Porque assim... Teve até uma... Como é que é? Uma... Ouvinte nossa... Que botou no comentário... Lá do Clube... E falou assim... Próximo livro... Não... Primeiro capítulo... Do livro 2... Do Spare... Spare 2... O William soube da doença... Primeiro do que eu... Foi tão bom... É porque tudo é para chorar... Tudo é... Sabe... É mamãezado... Como o pessoal diz... Em Curitiba... É... O William é mamãezado... É ele... É... 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 Ai... Gente... Não... Pelo amor de Deus... Não... 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 É... É... E aí depois eu fiquei sabendo também... Como eu já te falei... Que nada deles... A gente pode reagir com o fígado... Toda a gente tem que esperar... Porque como eles falam muita mentira... Você tem que esperar o novelo ser puxado... Né... Certo... Esse prêmio que ele apareceu lá de surpresa... Que foi meio que uma vergonheira para todo mundo... Porque ele tipo... Nada a ver... Com o futebol americano... Sim... Ele nunca nem nada... Não sei nem se tem futebol americano... Nesse Invictus aí... Que ele faz... Acho que não... E lá é... É... Na... Na Europa é rugby... Né... Rugby... E ele tá fazendo umas piadas... Uma piada comprida... Sobre os Estados Unidos... Ter roubado o rugby... Da Inglaterra... E assim... De início... As pessoas até fizeram... Depois com... Cara de... Não, né... Não... E isso aí também foi interessante... Porque foi uma... Uma vergonheira, né... Pelo que a gente viu assim... Em várias postagens do Twitter... Porque o... NFL, né... Que é o campeonato aí de futebol americano... É uma coisa muito séria... É como o nosso futebol... Entendeu... É como o nosso time... Não pode falar mal... Exato... Então... Ele fazia uma brincadeira... Ele já chegou na ONU... E falou mal... Da primeira emenda americana... Né... Ele... É... Ofendeu de outra volta... Chamando o cara de velho... Naquele coisa... Agora ele ofende... O povo americano... Do NFL... Que é praticamente... Uma religião... É... Vocês roubaram da gente... E ainda joga... Cheio de capacete... Não sei o que... Exato... Porque homem que é homem... Joga sem isso... Porque o rugby... Você não usa, né... Vai ter uma porrada, né... Não... Cara... Ele é totalmente sem noção... E aí... Eu... Depois eu descobri... Porque o pessoal foi comentando... Que... Uhum... A tal agência dela... WMI... Olha que uma coisa que a gente aprende na vida... Que não tem nenhuma necessidade de encher o nosso HD, né... A agência WMI... Ela tem vários jogadores... Da NFL... E aí que foi... Pedindo de um... Pedindo para o outro... Pedindo para o outro... Pedindo para o outro... Que botou ele ali... Para ele fazer isso... Para ele ofender o povo de lá... Exato... E aí eu vou te falar, Vânia... Eu vou repetir o que eu te falei... Ele só foi ver o pai... Porque a agência mandou... A agência falou... Vai... Entra... Senta essa bunda num avião... De carreira... Vai... Porque a gente vai poder usar isso depois a seu favor... Porque se você não for e aparecer em Las Vegas... Dando o prêmio... Vai pegar mal... Só que aí... É verdade... Também já vi várias outras coisas... Aquele anti-lawyer falando... Que assim... Não há o que fazer... Eles são... Um brand que eles gostam de falar, né... Eles são estragados... Não há o que ninguém possa fazer mais... Uhum... E aí, Vânia... Eu vou voltar àquele negócio... Do programa da... 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 Repórter... Que eu comecei a contar... Que o cara fala... 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 E aí alguém pergunta assim... Ah, mas e... E a sucessão? Ah, ele falou... O trono nunca fica vazio... E ele... Se o Charlinhos se afastar... Entra o tal conselho... E veja bem... Isso é um programa para quem... Não liga nada para a realeza... Para quem não está ligado como a gente está... Então... Essa é a grande narrativa... O negócio que eu fico falando... Não importa a verdade... Importa a primeira notícia... Aí ele diz... Esse conselho é composto... Da esposa Camila... Dos filhos... William e Harry... Então... Eu vou te falar... Se Charlinhos sai... Harry vai ter que fazer parte desse conselho... E aí... O chequinho que ele já recebe... Para ter o nome nesse conselho... Vai triplicar... E ele ainda vai dizer... Ninguém aceita a minha senha... Ninguém do conselho nem aceita... Porque eu não sei o que eu sei... Ele não tinha que estar mais em lugar nenhum... Porque ele não joga no mesmo time... Concordo... Ele não pode ter um lugar de destaque... Entendeu? E isso tudo é ponta solta... É roupa mal lavada... Agora não adianta mais... Tem que esperar Charlinhos ficar bom... E voltar a ficar firme... Para tirar ele... Uhum... Bom... Aí... Se tem vergonheira... Se tem... Sei lá... Esperança... De que ele vai largar a mulher... E voltar para casa... Como filho pródigo... Sei lá... O que... Aí eu não sei... O que eles estão esperando... A morra da bezerra... Aqui... Não... E eu ia falar aqui... Essa... Porque a gente... É engraçado que a gente começa o raciocínio... E não termina... Porque a gente tentou gravar antes do Super Bowl... E a gente não conseguiu... Então... Por quê? Porque... Já tinha aquela mesma coisa... Da coroação... Megan vai ou Megan não vai? Megan vai ao Super Bowl... Megan não vai ao Super Bowl... Megan vai ver Charlinho... Megan não vai ver Charlinho... Megan vai ao Oscar... Entregar um prêmio... Ou não vai? A coisa do... Ela não ter ido ver o Charlinho... Que a gente sabe muito bem por quê... Como você diz... Ela está banida... Né? Mas aí... O que falaram... O que foi solto na mídia... É que... Ela ia ficar com as crianças... Aí... Assim... É tanta similaridade... Né? A coisa assim... Da Kate... Eu estou sorrindo... Porque essa... Ontem... Anteontem... Tive uma coisa maravilhosa... Sobre... É... Não... Mas eu vou falar... E aí... Agora existe uma nova narrativa... De que ela não só vai assistir... A Semana de Moda de Nova York... Como ela vai vestilar... Ela é a arma secreta... De uma grande marca... Para... É... Florear... A passarela... Deve ser... Aquela mesma marca... Que ela disse... Que ia ser a garota propaganda... Que depois a marca veio ao público... E disse que não... Deve ser a Carolina Herrera... Coitada... Que vai voltar... Não... Não sei... Não sei... Não vai... Deixa eu te falar então... A coisa... A coisa boa... Deixa eu te falar... É boa mesmo... Tá... É... Porque eu sei que... Aqui nos nossos comentários... Você inclusive pode ir lá comentar... Agora vamos falar... Você vai lá e coloca uma laranja... Tá... Porque... Todo mundo me sacaneia... Porque eu chamo essas crianças... De Invisi Kids... E eu... Eu tenho a minha teoria... De que essas crianças... É... Não existem... Como filhos desse casal... Então... Que são laranjas... Você vai aqui... E coloca laranja... 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 Aqui... No comentário... Porque... Ok... Eu... É... Na... 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 No jornal The Times... É... Que não é... Bolinho... Tá... Não é o blog... Da Maria Joaquina... É... Apareceu no The Times... Uma reportagem... De Kate Mansell... Que é... Uma... Uma... Repórter Royalist... De muito tempo... Ok... No dia... Nove de Fevereiro... De dois... Saber que eu estou estudando detalhes... No dia nove de fevereiro... De dois... De dois... De dois... De dois... A Maria Joaquina... Tá... Estou apresentando detalhes... A Kate Mansell... Falando... Que... Megan... Não vai... Fechar linho... Mimimi... 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 Mas o... 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 Os jogos... Lá... Mimimi... Mimimi... Aqui... No meio do ano... Eles vêm... Ao Reino Unido... Com os filhos... Invisiboy... Quatro anos... Invisibete... Sei lá... Dois anos... Que nunca... Veio... Ao Reino Unido... Ponto... 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 Parágrafo... E continua a história... Pera... É... Mas... Ué... Tá... Hoje ela não encontrou a vovó... A bivó... O aniversário dela de um ano... Não foi no Frogmore... Foi... Aquela foto da criança torta... Na grama... Não foi tirada lá... Quantas vezes eu já falei que aquela foto é estranha... Quantas vezes eu já falei que aquela foto de aniversário é estranha... Quando eu já mostrei no meu Instagram... Que aquela foto... Que ela aparece com Invisibete no colo... E tem uma mulher com uma... Isso... De gatinho... É uma foto seja de erro de Photoshop... E todo mundo ri de mim... Laranja... Põe laranja aqui... Laranja... Deu a impressão... Porque foi o que soltaram na época... Que essa foto dela segurando a menininha preta e branca... Era de um aniversário pequeno... Que fizeram na Inglaterra... Para poder não tirar o brilho lá do aniversário da bivó... Do jubileu... E... E... E se... E se... Aquela cunhada danada... Não levou os primos... Que coisa feia, né? Mas... Betinha... Betinha que não conseguiu ir ao quintal... Iluminar aquela árvore... Ela teve que ir apoiada em Williams... Lembra disso? Eu sempre lembro disso... Foi tão chocante isso... Betinha... Pegou um carro... Saiu do castelo... E foi a Frogmore... Para ver a... E o que me der... Que afinal de contas... É a neta que tem o nome dela... E... Então, Tânia... Apareceu... Vou repetir... No jornal The Time... No dia 9 de fevereiro... A Kate Manson falou isso... Pegaram logo... Falou... Ué... Correia... Pegaram... Príncipe... E mandaram para o archive.net... Duas horas depois... O... 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 A reportagem foi... É... Mudada... Esse trecho foi apagado... Foi apagado... Está igual àquele trecho... Do prêmio de aviação... Que ele recebeu... Que dizia... Que era um prêmio... Pagou... E também... Esse trecho foi apagado... Então... Fânia... A mulher... Que escreve pré-jornal... Há... Sei lá... Trinta anos... Errou... Errou... A mulher se confundiu... Os revisores do jornal deixaram passar... Cadê aqui? O jornal... Deixaram passar... Porque sabe que existem revisores... Existem revisores para nós... Né... Que escrevemos romances... Mas o jornal... Qual é a verdade... E colocaram... No ventilador... O problema... É que... Tudo que sai a respeito deles... Assim que sai... Você tem que prentar... Porque você não sabe... Se uma hora depois... Vai estar mudada alguma coisa... Entendeu? É um desespero... É um desespero... Você ficar correndo atrás... De notícia desses dois... Gente... É difícil por causa disso... Porque tudo deles é editado... A página dela... Da biografia dela no Wikipedia... Foi editada na época... Que ela queria conquistar o Harry... Como uma grande humanista... Entendeu? E essa grande humanista... Com as mulheres sofrendo... Uma violência explícita... Lá na África... Então... É uma hora... Mas as mulheres sofrem... Eu estou ouvindo batuca... Deve ter um monte de mulheres sofrendo violência aqui... Que está todo mundo de bunda de fora... Porque já... Coloca a meia... A rastão... Que não sei como... Todas as meias... A rastão... Rasgam entre as pernas... Não rasgam em outro lugar... Mas todas estão rasgadas... Eu não estou mentindo... Só você olhar no Carnaval do Rio de Janeiro aqui... Mas... Eles estão envolvidos com essa parada da África... Diretamente... Porque ele está... Sócio-fundador... É presidente... É ex-presidente... Mas ele até pediu para sair, né? Ele pediu para sair... Quando? Quando que ele pediu para sair? Quando começou a dar ruim... Sim... Antes de dar ruim em geral... Mas quando começou a dar ruim... E cadê essa senhora... Rainha da treta... Que não lança um comunicado? Até hoje, Vânia... Faz semana... Já faz o que mais? Uma semana... Duas semanas... Lembro que a gente estava gravando... Quando saiu isso... Falei... Vou deixar registrado... Para a gente ver a repercussão disso... E a repercussão é... Cricket... Porque Charlinho ajudou... Ele fez a viagem... Ela apareceu... Dirigindo... Tomando café na caneca... Ou seja lá... O que ela toma naquela caneca... Né? E... O povo da África... Que se acha... Engraçado... Que quando é... Para fazer discurso... Feminista... Aquele discurso que ela fez... Até antes de estar com ele... Que ela está com a roupa preta... Dizendo que ela mudou... A propaganda do negócio do detergente... Gente... Aí ela é feminista... Segura a mão... Ninguém larga a mão de ninguém... Mas quando o marido dela... Que é presidente de honra... De um negócio lá da África... Disseram que ele recebeu uma carta... Pedindo ajuda... Por causa das violências de lá... E ela não fala... Faz muito tempo, Vânia... Isso era uma coisa para gravar na hora... Abrir o celular... Assim... Meu Deus... A gente achou que tudo estava resolvido... Quando a gente viu a carta... A gente mandou para fulano... E a gente achou que estava resolvido... Meu Deus... Pronto... E teve... E teve também... Aquele discurso que ela fez... Numa... Numa das turnê deles... Que agora eu não vou lembrar... Se foi na... A da África lá... Ou se foi a da Austrália... Mas não importa... Porque basicamente... A plateia dela... Era de mulheres negras... Né? Que aí ela... Ela está com um vestido estampado escuro... E uma espadilha... Que não combinou... Aquela roupa dela... Eu tenho ojeriza... Né? Mas assim... Que aí ela fala... Não... Porque eu... Como esposa... Mãe... Filha... Mulher... E negra... Para uma plateia negra... Não... Eu porque... Eu estou solidária... Vocês... Cadê o... O ser solidário agora? O que eu vou te falar... Ninguém cobra... Ninguém cobra... Vou te falar... A saída dessa mulher... Vão ser esses Invisi Kids... Tá? Eu acho que... O cartão de saída da família... E a dela... Ela vai dizer... Que estava temporariamente louca... Que sofre de uma loucura... Que agora está curada... Porque ela descobriu um remedinho... E vai ser o save face dessa mulher... Não... Porque olha só... Se você for olhar bem... A coisa da... Daquela mulher... Daquela cidade... Que eu não vou nem falar... Botou um monte de coisa imensa... Porque ela disse que estava grávida de oito... É... Porque ela disse que estava grávida de oito... Mas o marido ajudou... Sim... Porque o marido aparecia nas reportagens... Então ele sabia... Aí para depois dizer... Que ela... Ah... Ela teve um surto... Isso e aquilo... Tá... Mas por que o marido... Desde o início não ajudou? Então é a mesma coisa para mim com o Harry... Tá? Se ela vier lá na frente... Dizendo que... Realmente foi... Se as crianças existem... Né? Barriga de aluguel... Que ela botou barriga falsa... Porque ela deu uma surtada... Porque ela não queria ficar por baixo da Kate... Porque... Né, né, né... E ela é a louca... E eu vou voltar para casa com meus filhos... Para mim ele é tão louco quanto ela... Porque ele já tinha que ter buscado ajuda psicológica naquela época... E ele fez por quê? Ele fez por raiva... Mesmo o mesmo motivo... Para ele ter publicado um livro inteiro... Falando que meu irmão ganhava duas salsichas... E eu ganhava uma salsicha... Parece assim... Que mora... Numa comunidade... Numa favela... Que a mãe... É... Pacotadora da Casa Bahia... Que só tem dinheiro para comprar três salsichas na casa... O almoço da semana... Três salsichas... O irmão ganhou duas... Ele ganhou uma... Meu Deus! As pessoas acreditam nisso, Vânia... Como? Como? É... Eu sinceramente não consigo entender isso... Tem gente que botou aqui nos nossos comentários... Como alguém... Compra essa narrativa... É impressionante como tem gente que compra... Assim... Para mim... Eu acho que quanto mais absurdo... Mais as pessoas querem... Provavelmente... Eu anotei aqui uma coisa... Muito interessante... O que mais? O que mais? É... Um tweet... Um perfil do Tuitex... Chamado... A Duquesa da Sofrência... Digamos assim... Ok... Diz assim... No processo... Harry incluiu um e-mail... Que o jornal teria roubado... Esse e-mail... É de antes do casamento... E diz para a avó... Eu não sei esse negócio de mandar e-mail para a rainha... Deve ter sido para um... Secretário... Mas enfim... Diz... Temos que dar conta da mídia... Controlar a mídia... Porque Megan está grávida... E isso está incluído... Antes do casamento... Isso está incluído nesse... Nesse processo... Que ele... Que o povo que gosta dele... Está dizendo que ele ganhou... Mas ele fez um acordo... Para ganhar... Se não me engano... Trezentos mil... Do jornal... Para quê? Para parar esse processo... Antes... Da comprovação de provas... Comprovação de provas... Antes de... Discovery... Que chama, né? Antes de você ter que mostrar as evidências... Por quê? Na hora de mostrar as evidências... Ele ia ter que aparecer com tudo isso... E aí, como é que ele ia dizer... Aparecer com esse e-mail? Entre outras coisas... Mas esse e-mail... Vamos voltar naquele episódio... Das nossas teorias muito loucas... De que quando ela... Invadiu aquele casamento lá... E se comportou daquele jeito... Ela usou essa barganha de estar grávida... Porque ele já tinha terminado com ela... É, exata... E ela disse... Você não pode terminar comigo... Não pode... Senão eu venho a público dizer... Que eu estou grávida... Então... Eu sou totalmente... Entre outras coisas... Pró-roto... O meu partido político... A minha vida... É lutar pelas mulheres fazerem arroto... Mas eu estou grávida... Então você tem que assumir... Exatamente... Olha só, gente... Moira só falta nos dar o número da Mega Sena... Gente... Porque ela está acertando todas... Porque eu não acerto coisa boa... Como o número da Mega Sena... Eu não acerto coisa ruim... Então... O que mais eu tenho aqui... Na minha lista de tretas... Tá? Eu tenho uma... Uma coisa que eu tenho visto... São duas coisas que eu tenho visto falar muito... Eu acho que vale a pena a gente registrar... Para a gente ver... Todos nós... Nós duas e você que está vendo... Para a gente ver onde é que isso vai dar... Primeiro que... Muitas pessoas falando... Que a mídia apagou o William... Do funeral da mãe... Que Harry é o único filho... Que ficou órfão naquele dia... É o único que sofre... Eu acho que vale a pena a gente registrar... Porque é uma coisa muito interessante isso... Porque ele... Parecia mais forte... Naquele dia... Depois a gente viu... Nas filmagens... Que o avô estava ali... Muito do lado dele... O avô só não estava segurando na mão dele... Mas o avô estava inclusive... Sussurrando coisa para ele... Durante aquela caminhada... Que foi uma caminhada realmente muito triste... Certo... Quando eu fiz o romance... O príncipe que sobrou para mim... Eu até coloquei essa caminhada... Como uma coisa muito marcante... Porque... É muito triste... Né? Você... Eu não gosto nem de... Quando eu vou a velório... Não importa de quem seja... Eu não chego perto... Porque... É essa imagem que você guarda na memória... Não é a pessoa feliz... A pessoa rindo... A pessoa... Você guarda aquela imagem da pessoa no caixão... Eu não quero isso na minha cabeça... Isso aconteceu comigo uma vez ou uma vez... E ele teve que andar atrás... Os dois tiveram que andar atrás do caixão da mãe... Por vários quilômetros... Sei lá... Mais de um quilômetro... Né? Muito tempo... É... E a mídia apagou isso dele... É como se ele não tivesse perdido a mãe ali... E só o Harry fosse o sofredor... Então ele tem que fazer tudo pelo Harry... Não importa que a galhoada que o Harry faça... O William tem obrigação... De perdoar... É... Isso é muito estranho... Isso não... Não é de legal isso... É... Vamos ver onde é que vai dar isso... Outra coisa é que eu estou vendo... Que está todo mundo falando também... Não é só a gente... Porque a gente já falou aqui várias vezes... É... Que... Esse caso de Harry e Meghan... Eu acho que vai chegar a um ponto... Que a gente vai ter que abrir mão deles... Do nosso... Do seu nosso boleto... Porque, por exemplo... Agora o Brasil está em fogo... Em chamas... E não é só de carnaval... Eu acho que o povo está aproveitando o carnaval... Para botar fogo no quangaral... Porque está todo mundo distraído... Então a gente não está se preocupando com isso... Por quê? Porque a gente está preocupado com o Harry no Super Bowl... Graças a Deus... Pai Todo-Poderoso... Mas vai chegar uma hora... Que a gente vai ter que abrir mão deles... E está todo mundo falando isso... Que a agenda deles... O alvo deles... É um negócio muito mais sério... Então, o George... Nessa live... O George fala que... Que ela... Sempre quis... Chegar à política... E que esse trampolim da família real... É com o trampolim de ouro que ela achou... Ok... Só que ela mesmo já... Destruiu tudo... Uhum... Tanto que... Toda hora que falam... Porque... O que eles escolheram... Para... Digamos assim... A plataforma política deles... Agora... Porque também muda toda hora, né? Agora... É a segurança online... De... Fak news... Não sei o que lá... Então... Você vê que... Eles estão quietos... Mas quando vem esse assunto... Eles vão lá e... Dão uma carimbada... É que nem... Eu já participei de vários projetos com a Vânia... Projetos literários... Que... A pessoa faz questão de ter o nome na capa... Ou o nome em destaque... Nos... Nos créditos... Que é para isso contar... É... Créditos... É... De... Acadêmicos... Acadêmicos... Uhum... É... Várias vezes já aconteceu isso com a gente... É... E então... Eu... Eu... Eu vejo essa coisa deles... Como se estivesse contando créditos... Entendeu? Daqui... Daqui dois, três anos vai dizer... Mas eu me posicionei contra a primeira emenda... Eu me posicionei contra... Tech News... Eu me posicionei... Porque as crianças... Os pais... Não conseguem controlar as crianças na internet... Porque a internet é isso... É aquilo... E isso é uma coisa mundial... Essa... Sanha de controlar a internet... Esse negócio de... Charlinho... Acho que a gente falou na outra live... Né? Porque estava todo mundo assim... Pau da vida... Porque você estava especulando... Que não pode especular... Que deixa ele em páginas... Mas então ele não conta... Porque se ele conta... E ele não quer que ninguém fale... Então ele não precisa contar... Não é isso... Então... O George fala isso... Ah... A Tassi já falou isso... É... E está pipocando isso... Assim... De que eles têm... Se eles vão conseguir... É outro assunto... Mas que esse casal... Eles têm... E aí... Vem aquela nossa teoria... Antiga... De novo... Se você nunca viu... Uma teoria escandalosa... E uma teoria mais escandalosa ainda... A gente fala... Das pistas que a gente pega na internet... A gente não pesquisou nada... Principalmente... A gente pegou tudo na internet... Das ligações dela... Com a Ilha da Fantasia... Que era um lugar... Assim... De teia de aranha... E... Que várias coisas... Vários negócios... Eram fechados ali... E ela tem ligação com isso... Inclusive... Está realmente na fase... Eu acho... De limpeza... Porque a casa do Sorro... Parece que está indo à falência... Eu peguei uma notinha... E depois não vi mais nada... Então vamos esperar também... Parece que o business... Vai fechar... A gente pode especular... Por quê... Mas... Então... O amiguinho... O Anderson... Lava... E vai ter que ir para outro caminho... Mas com a rede de contatos... Que ele tem... Desempregado... Ele não fica... Não... Não... Ele é muito importante... Porque ele é o chão de fábrica... É ele que... Faz a junção ali... O elo... Ele é muito importante... Sim... Verdade... Então... Eu queria registrar isso... Queria registrar também... Que a gente não gosta dela... Mas que Cami... Fez um bonito... Essa semana... Que o Charlinho está... De molho... Ela tinha que... Não sei aonde... Cortar uma fita... Sei lá de que... E cancelaram o voo... Em cima da hora... Porque o tempo estava ruim... Ela falou... Não tem problema não... Eu vou de carro... Dirigiu... Parece que três... Dirigiu não... Três horas para ir... Três horas para voltar... Só para ir lá cortar uma fita... E dizer que Charlinho... Está indo bem... À medida do possível... Então... A gente não gosta dela... Mas a gente tem que registrar... Que ela fez um bonito... Ou que ela podia ter dito... Não tem avião... Então eu não vou... Né... A gente tem que registrar também... Que Taylor Swift... Sacaneou a Celine Dion... No palco do... Do Grammy... E que isso não foi legal... E que inclusive... O Super Bowl... Dizem que o marido dela... Ganhou por causa dela... Ah... Eu acho... Vamos jogar merda... No ventilador... Vamos... É ela que vai tirar a Disney do buraco... Porque o Disney Plus... Fechou exclusivo... Para mostrar esse... O show dela... Dia 15 de março... Está disponível no Disney Plus... Então... É... Então assim... Se você não conseguiu... Se você não conseguiu... Porque você morava em outra cidade... Porque... Ia ficar muito caro viajar... Ou porque você não queria... Porque você tem tolo na cabeça... Né... Não quer ficar horas... Numa fila... Num calor infernal... E tudo mais... Espera mais um pouquinho... Que vai estar disponível no Disney Plus... No sofá da sua casa... Com pipoca... Aguinha gelada... Tudo de bom... Agora assim... Eu não vi o... O jogo da Super Bowl... Eram dois times... Que eu nunca ouvi na minha vida... Porque assim... Primeiro... Eu já tinha ouvido falar... Por quê? Não... Não conheço... Eu gosto muito de... Menina Lóide... Então vamos fazer só uma... Uma fofoquinha aqui... A Lóide... Da NFL aqui no... No Brasil... Vânia... Que loucura... É... Que loucura... Nunca entrei... Nunca entrei... Tá NBA... Exato... É... 595... Moço... É... Pois é... Então assim... Tem uns times... Estava com emoção... Porque vendeu tudo... Só sobrou essa aí... É... Tem uns times... Patriots... Detroit... E não sei o que mais... Assim... Que são... Os nomes... Acho que é porque eles estão sempre nas finais... Então você ouve mais... Aqueles dois de ontem... É... Aqueles dois de ontem... Eu confesso que eu não tinha ouvido falar... Tudo bem... Aí... Coincidentemente... Um dos times... Que foi o Chiefs... Né... Era do namorido da Taylor Swift... Ai gente... Vocês realmente acham que o time dele ia perder... Com a Taylor Swift... Lá no camarote... Cada vez... Ele deu uma peitada no técnico... Viu... Quando o técnico tirou ele... Ele foi lá e... É... Quando... Quando... A câmera botava em cima dela... Ela corria... Pegava uma lata... E... Pupupupupupu... Ai gente... Me empurra... Né... Isso aqui é tudo... Ai... O quanto que ela não ganhou... Para beber aquela lata... Essa... 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 Também... O meu... O meu... O Twitex... Tá... Ai Mora... Você vive numa bolha... Vivo... É... O meu Twitex... Sempre tem um aviso sobre Taylor Swift... Que ela é um instrumento político também... É verdade... Não sei informar... Mas tô de olho... Tá... A música dela... Eu só sei... Shake It Off... Eu acho bem boa... Eu também gosto... Né... Vai com a sua opinião... Com aquele lugar... De onde você tirou a sua opinião... Tem... Tem umas músicas dela legalzinhas... Não vou tirar o talento dela... Eu acho ela uma gracinha... Ela é bem bonitinha... Ela tá nessa carreira há muito tempo... Ela não começou agora... Tanto que esse Grammy que ela ganhou agora de... Acho que é álbum do ano, né... Já é o quarto que ela ganhou... Ela ultrapassou outros... No discurso ela falou... E o próximo órgão vai chamar fulano de tal... Pronto... Entendeu? É... Então, assim... Apesar que... Desculpa aí... Tá... Aos... Aos Swiftianos... Né... De carteirinha... Ela ganhou... Tudo bem... Não vou desmerecer o talento da garota... Mas a noite foi da Miley... Miley Cyrus... Com aquela apresentação dela... A música também é muito boa... Aquela música... Então, assim... Ela conseguiu pegar um período ruim dela... Transformou num sucesso... Ganhou o primeiro Grammy... E aquela apresentação dela foi icônica... Porque... Primeiro ela chega e fala assim... Por que vocês estão fingindo não conhecer a letra da música? No meio da coisa... Para poder fazer a galera levantar... E depois, no final... Ela falou, né... Aquele trechinho, né... Eu vou chorar... Mas aí eu lembrei que eu ganhei o meu primeiro... Então, assim... Ela fez a noite virar dela... Pois foi... Entendeu? O que é que a gente nunca gravou... O episódio das crianças... Artistas que deram certo... E a Miley Cyrus... Teria que entrar nesse episódio... Por que? Ela... Né... Sucesso absoluto naquele negócio... Rana Montana... Uhum... E ela... Tem tempo... E virar dona... Né... Ninguém pode dizer que Miley Cyrus... Não é piradona... Sim... Porque ela... Né... Casou com aquele bonitão... Que eu não sei quem é que é mais doido ali... Porque casou e descasou assim... É... Rapidinho... E vem esse descasamento... Veio essa música... Que é muito boa... Uhum... Né... E... Pois é... Então, assim... Sou fanzoca da Miley... Assim... Do tipo... Topo tudo... Não... Né... É... Tem algumas músicas dela que eu gosto também... O mesmo caso da Telo Swift... Só que... Uhum... Eu achei que aquela noite foi dela... Que bom... Que maravilha... E ela também chegou com o vestido todo feito de alfinete... Uma coisa assim... Louca... Tem um... Um reels rolando aí no YouTube... Que mostra, né... Como é que foi feita aquela coisa de prender um alfinete no outro... Uma loucura... Que eu não tinha reparado... Quando eu vi ela chegando... Coisa... Eu não sabia... É que nem... Aquele vestido de carne da Lady Gaga um ano... É uma daquelas coisas que... Que fojo... Ai meu Deus... Ui... Me dá agonia... Quem vê a Lady Gaga agora... Não imagina que ela foi aquela porra louca que se vestia de carne... Né... De carne... Ô meu Deus... Uma hora e 14... A gente conseguiu fazer a nossa lista toda... É... Só tem uma coisa que ficou aqui... Que no livro... Mamã e eu... Aham... É... Ela diz que Mega achou que seria a princesa morando no castelo de Windsor... E não naquela cabaninha, né... A gente também já falou isso... A gente já falou isso... Aquela cabaninha... Aquela cabaninha, é... Já te falei que eu acho que a gente fala mal dela e tudo... Mas eu acho que ela foi enganada também... Eu acho que o maluquinho disse... Não... Mas aí... Aí assim... É pra sentir pena não, né... Porque são dois loucos ali junto à fome com a vontade de comer... Entendeu? Então... É... Ele fez promessas... Ou ele contou uma história muito linda de como era a vida dele... Ela que tem a histriônica aí... Que iria fazer parte disso... Porque iria ajudar na agenda dela futura... Né... E só que nada saiu do jeito que eles planejaram... Porque eles ficam no topo... Sei lá... Uma, duas vezes... E durante seis vezes eles... Na verdade são achincalhados... Eles estão na mídia negativamente... Então, assim... É... Ainda acho... Que os dois podem se dar bem... Eu ainda não mudei minha opinião... Eu acho que ela pode se livrar dele... Arrumar um cara muito... Rico... Com dinheiro próprio... E... E... Ter todo o dinheiro pra ela ostentar jatinhos... E roupa de marca... E joias e tudo mais... E também entrar na política... Se for o caso... Ele vai voltar de boa pra casa... Pra um rehab... E depois... Todo mundo vai perdoar... Porque afinal de contas... Ele é o filhinho problemático da Lady Di... Né... E vai ficar... Aquele ali... Vai ser assim... Um saco de batata... Podre... Que a família vai levar ao ré da vida... Agora é Charlinho... Depois vai ser o William... Entendeu? E vai ser isso... E ele falando mal da família... A chance dele vai ser exilar o cara... Que nem exilaram o Edward... Mas isso não... Mas isso não impediu o Edward... De falar mal da família... Não... Né... Porque ele sempre... Não... Ele sempre se achou muito melhor monarca... Do que o irmão George... Então assim... É... Não tem jeito gente... Histórias se repetem... Então... Esse foi o nosso... O nosso update... Na Estofocat... Exatamente... Você... Não esquece de... Deixar o like... Seguir o canal... Se você é novo aqui... Então você tem vários deveres de casa... Agora que não fica mais aparecendo aquele videozinho... Né... Então... Curtir... Compartilhar... Comentar... Você tem que botar o emoji de laranja... Se você ainda não colocou... E se você concorda comigo... Das Invisi Kids... Das Invisi Kids... Você tem que falar o que você achou... Do nosso novo... Nossa nova identidade aqui... Com o vídeo... Sem filtro... Você tem que pedir pra gente... Se você vai estar na fila de espera... Da novidade da caneca... Passando o carnaval agora... A gente vai conseguir dar um gás nisso... E é claro... Exatamente... O que você concorda... Discorda... De tudo isso aqui que a gente falou... Porque são várias fofocas... É assim... São insights dos insights... Então a gente quer saber a sua opinião... Exatamente... E se você não faz parte do clubinho... Vem fazer parte do nosso clubinho... Pra ter conteúdo exclusivo... Pra receber os vídeos... Primeiro... 24 horas antes... De toda a galera... Né? Mas ainda tem material... Que não vai a público... Só fica lá no clubinho... Esse livro mesmo... Que ela acabou de receber... Vai... A resenha completa... Vai estar no clubinho... Vai estar no clubinho... A gente já tem outras resenhas lá... Essa resenha não é dessa semana... Tá? Meninas Ávidas... Essa semana... Já tem outro livro... Que não tem nada a ver... Com a Família Real... Que eu já terminei de ler... No final de semana... Adorei... Então vou resenhar pra vocês... É um livro em português... Então vocês vão poder ler também... Tá? E esse aqui... Vai ficar estocado... Mais pra semana que vem... Porque eu comecei a ler agora... Então... Por favor... Né gente? Eu tenho que... Dormir comigo... Viver... E também... É um tipo de livro... Que... Você tem que pensar... Eu acho... Porque não necessariamente... O que tá aí é verdade... É uma narrativa também... Então comparar com o que a gente já vem vendo esse tempo todo e tal... Exatamente... Tem umas coisinhas aqui... Que... Eu tô gostando bem desse autor... Porque já no primeiro capítulo ele já começa a falar em treta... Entendeu? Eu acho que ele não é do tipo que fica dourando o pílulo... Enrolando... Pra botar a coisa boa... Suculenta... Mas lá no final... E te obrigar a ler... Não... Desde o primeiro capítulo ele já vai na jugular... Entendeu? Então... Até que eu tô gostando dele sim... Mas... Exclusividade só pros nossos membros... Foi... Então... Tá gente... Até o próximo... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Obrigado.